o gordinho não vai saber parar quer ver e eu não vou falar pra ele como para ele não vai sair nossa é louco isso aí é do carnaval só dando box só dando box no volante bora bora puxa ai não tem dinheiro não tem uma mecânica do lado aqui que deve ser de outro ai caralho vamo ver ali a oficina é eu esqueço mano